Eu tenho uma clareza lógica de que, quando você está do lado dos indesejáveis, você vai ser indesejado também. Quando você está do lado dos rejeitados, você vai ser rejeitado também. Nós não podemos esquecer que São Paulo hoje se movimenta a partir da especulação imobiliária. A cidade de São Paulo hoje é um grande laboratório de especulação imobiliária e de obras do mercado imobiliário. E isso aumenta o que a gente chama da aporofobia, aumenta a rejeição aos mais pobres e aumenta a rejeição a esses grupos que são ligados à dependência química, que é um fenômeno que você vê com tudo que o Estado tem feito, o município faz, inclusive de repressão, de câmeras, de monitoramento facial, de cercar determinadas áreas da cidade, só aumenta, não diminui. Por quê? Porque isso é um negócio lucrativo.